Vocês vão amar o vídeo de hoje. Por questão de segurança, eu estarei usando máscara durante todo o vídeo. Confere aí. Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é a Poliana Mendes, do canal Pequenas Coisas. Hoje eu vim a trazer uma super novidade pra vocês, um novo lojista. Eu trago pra vocês sempre os melhores lojistas de Goiânia e Goiás. E hoje eu estou trazendo um atacadista, tá? Que trabalha com moda infantil, vendendo kits. As peças são lindas, de qualidade, bem acessíveis, tá? Compensa super conhecer este lojista. Eu vim falar pra vocês da essencial atacadista aqui de Goiânia e Goiás. Eu estou aqui com a Lana. Tudo bem, Lana? Tudo bem, Polly? Tudo bem. A Lana é proprietária da marca. E eu gostaria muito, Lana, que você falasse pro pessoal como que funciona hoje pra estar comprando de vocês. Então, Polly, é muito fácil tá adquirindo aí os nossos produtos. Você pode adquirir através... A gente envia pra todo o Brasil, tá bom? Nós enviamos pela transportadora, pro correio ou ônibus de excursão, tá? É super tranquilo mesmo, né? Super tranquilo. Do jeito que ficar melhor ali pro cliente. Isso. A gente facilita pra todo mundo. Olha que maravilha, pessoal. Lana, a sua forma de pagamento hoje, como é? Bem, a gente faz no boleto e no cartão. Eu separei aqui tudo por kits, tá? Pra apresentar pra vocês. E funciona da seguinte forma. Cada montinha aqui é um kit, tá? No kit vai o seguinte. Nesse kit aqui vai 20 peças, tá? Peças variadas. Nesse kit aqui vai 30 peças. Nesse 24 peças e nesse 28. Esse kit aqui é R$19,90. Cada kit, tá? Cada peça do kit. Ó, R$19,90 também. Esse aqui é somente R$16,90. É bem acessível. E esse aqui, gente, também tem um preço muito bom de R$19,50. Vamos começar mostrando as peças. Eu vou mostrar primeiro o kit de R$19,00, tá? E daqui a pouquinho eu chego aqui nesse kit. Por quê? Geralmente eu começo pela ordem. Mas eu tô apaixonada nessas aqui. Como que... É lindo, né? Maravilhoso. Lana, tá muito lindo. E isso aqui é um conjunto. É um conjunto. Isso aqui é uma salopete, tá? Ai, que lindo. Aí vem a blusinha com tipo essa jardineirinha. Ai, que graça. Isso aqui vai sair só R$19,90. Isso. É muito barato, né? É muito barato, né? É muito barato. Gente, vale super a pena. Lembrando que vai peças variadas. Vai peças variadas em qual tamanho? Tamanhos variados também? Isso, isso. Esse kit aqui, ele vai de um... Há oito anos, tá? Ah, legal. Gente, olha que coisa mais linda. Fala pra mim, meu amor, se não tá barato demais. É muito acessível. Apenas R$19,90. É um preço espetacular. Maravilhoso. Pra revenda, né, Lana? Isso. Essa loja pra vocês, sacoleiras e lojistas de todo o Brasil. Amiga, vamos rentabilizar, vamos ganhar dinheiro. Porque a gente, ainda mais agora nesse momento, a gente precisa encontrar... Com certeza. Fornecedores baratos, né? Pra gente agregar ali em cima, né? Isso mesmo. Isso aqui é um kit ou é cada peça? Isso aqui é o conjunto. Gente, olha que coisa linda. Maravilhada, só detalhe, olha só, com o bolso. Isso. Pessoal, tem uma variedade muito grande aqui na loja. Masculino, feminino, que o mais tem é variedade. Até 12 anos? Isso, até 16 anos. Até 16 anos você tem? Tem o kit, tem o kit juvenil. Olha. Até 16 anos. Ai, que coisa linda isso. Delicado, né? Gente do céu, que amor isso aqui. Só R$19,90. Tô apaixonada, né? Aqui eu tô vendo que são multimarcas. Tem marcas muito boas aqui, né? Tem, sim. Tem marcas aqui bem interessantes, viu, pessoal? E a qualidade do produto, né? Olha o valor pela qualidade do produto. É muito boa. Pessoal, eu tô trazendo pra vocês um fornecedor de moda infantil. Até o infantil juvenil, né? Porque vai até os 16 anos. Olha que coisa linda. Eu fico, assim, apaixonada, né? Principalmente quando a gente fala preço, gente. Porque numa peça dessa aqui é bem acessível, né? R$19,90 é bem barato mesmo. Você vai conseguir agregar valor, ter uma margem de lucro maravilhosa, né? Em cima da mercadoria. Lembrando que os kits são tamanhos variados. Agora, fala pra mim uma coisa. Olha primeiro essa bermudinha. Que coisa linda. Perfeita, né? Perfeito. Acabamento perfeito. Nossa, é muito mesmo. Olha que amor essas peças. E com preço espetacular, né, Lana? Olha que doce. Lana, então vou lembrar aqui o pessoal, né? Que pra comprar de vocês é muito fácil. Se vir até Goiânia e Goiás, vamos a... Como que chama a galerinha, o shopping? Então, aqui chama Galeria Estrela de Davi. Estamos aqui no segundo piso, tá? É essencial atacadista. Gente, é muito tranquilo. Inclusive, uma referência, tá? Caso você venha até Goiânia e Goiás, aqui fica bem diferente do restaurante, do shopping, né? Isso, então assim, é muito, muito tranquilo estar conhecendo. Se você não vem, amiga, não tem problema. Até porque o nosso intuito é ajudar que a mercadoria chegue no conforto e comodidade do seu lar através das vendas, né? Das comprinhas online. Tudo que a Poli traz hoje aqui pro canal, gente, é bom, é confiável, né? Eu trago lojistas responsáveis, idôneos, que realmente vai vender aí pra vocês, vai entregar bonitinho no conforto e comodidade do seu lar. Vale muito a pena estar conhecendo essa loja. Agora eu vou apresentar pra vocês o kit, tá? De R$16,90. Olha esse kit. É o conjunto, tá? Não tô falando de cada peça, não, meu amor. É o conjunto por R$16,90. Feminino, masculino, entendi tudo aqui pra vocês, tá? Entre em contato com o lojista através do WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela, pra vocês estarem fazendo a sua comprinha. No primeiro comentário também, eu vou deixar linkado o contato deste lojista. Olha que gracinha, gente. Só esse valor, gente, é baratinho, hein? Muito barato, né? Se a gente for ali dividir, gente, o que é isso? É uma bermuda jeans, né? Olha só. É o que eu tô falando, você imagina? Geralmente esse valor é uma bermudinha. É uma bermuda. A que vai levando um conjunto, né? Gente, é bem acessível mesmo, né? As peças são muito boas e baratinhas. Que, ah, inclusive o seguinte, como eu sei que aqui tem muitos lojistas de lojas de preço único, esse perfil aqui vai caber super aí pra você. Tem muitas pessoas lá no canal que é preço único de R$35,00, R$32,00. Pega aqui R$28,00. Você pôs ali, amiga, fácil, fácil, você vende, você vende rápido. Vende muito rápido. Se você quer uma margem maior, dá também pra colocar. Então as peças realmente valem super a pena. E sem dizer que também, isso aqui é muito bom de vender, né? Personagens, temáticos. Sai bastante esse conjunto. Sai muito, né? Bastante. Gente, conjuntinhos de R$16,90, você vai encontrar nessa loja e comprar com muita facilidade. E como vocês viram, pra comprar é muito fácil, né? É só você comprar o kit. É um kit que você já comprar aqui, já é o atacado deles. Então eles vão enviar pra você em qualquer lugar do Brasil. Então tem kit aqui que sai 20 peças, né? Peças aí variadas, com tamanhos variados também, né? Isso, com tamanhos variados. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse kit vai, por exemplo, metade masculina e metade feminina? Sim, depende do kit, né? Depende do kit que eles vão escutar ali. Isso, isso. Tem o kit, por exemplo, aqueles dois, esses dois de R$19,90 vai tanto masculino quanto feminino. Fechou. Perfeito, então. Ó, mais peças de R$19,90. Tudo isso aqui, ó, as duas, conjuntinho, só R$19,90. Baratinho demais, amiga. O que é isso, ó? É o conjunto, não é a peça, não. E olha só, pô, esse tecido é uma malha, fio 30, fenteado, tá? Então, ele tem um toque bem macio, né? Sim, bacana falar, viu? Isso. A maioria do conjunto feminino tem aplicação na frente. Então, é um conjunto, assim, de ótima qualidade. É. E se você for ver, ó, R$19,90. Colocou lá na loja, pode colocar R$19,90 cada peça. Cada peça. Você já tá ganhando aí. Vende uma, ganha outra. Já tá dobrando o valor e também te permite colocar muito mais, tá? Isso aqui é só uma ideia pra vender, assim, ó, no estralo de dedo. Amiga, mais peças lindas. Deixa eu entender isso aqui, gente. Isso aqui. É uma sainha com calcinha. Ah, que bonitinho. Olha aqui, já vai a calcinha, gente. Que coisa linda. E o precinho mega especial, apenas R$19,90. E você viu, Poli, tem vários modelos, né? Várias cores. Sim, entendi tudo. Então, é bem variado esse tecido. Olha isso aqui. Olha isso. É o short saia. Nossa, que lindo. É o conjunto, não, né? É o conjunto. É o conjunto. Nossa, que gracinha. Nossa, olha o tecido. Maravilhoso. Maravilhoso, tá, pessoal? Vale super a pena. Nossa, é muito acessível, gente. Muito acessível. Porque é o preço de uma blusa, um exemplo, né? Você vai pagar aqui o kit. Agora, olha esse aqui, que delicadeza. Não, olha que está chique. Olha a saia, gente. É o short saia com aplicação de nível. Nossa, está chique, hein? Maravilhoso. Olha. As meninas vão ficar fashion. Demais, demais. Olha que coisa chique. O preço mega especial. Uma peça dessa aqui, meu amor, você vai agregar muito, hein? Vai ter uma margem maravilhosa em cima das peças. Lembrando que o tamanho vai até... Esse aqui é de 1 a 10 anos. Nossa, perfeito. Perfeito. Esse aqui está sensacional. Chega aqui bem de pertinho. Olha, ele é cheio de mini strass. E aqui, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha que coisa linda. Ele é de glitter. E assim, gente, essas peças, não é aquele glitter que você lavou, acabou não. É peça boa, né? Tudo que vem nas marcas, assim, é realmente já testadas. E tem também... Ah, é uma capri. É uma capri. Ah, é uma capri? Ah, é uma capri. Que vem aqui, ó. Com a batinha. Isso aqui também é esse valor? É esse valor. Está vendo, gente? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Que coisa linda. Nossa. Então, assim, o legal desses kits é que vai umas peças que possibilitam, assim, jogar um valor bem mais alto. Isso. Né? Isso é bacana, viu, pessoal? E o precinho mega especial. É algodão fio 30? É fio 30 penteado. Perfeito, perfeito. Ainda fazendo parte do kit, tá, pessoal? Do de R$19,90. Olha que amor. Ai, que coisa linda. Gente, olha isso aqui. Que gracinha. Vem cá. Olhinho 3D. Adoro. Olha que coisa mais fofa. R$19,90 no atacado. Temos também mais peças. Nossa, é muitas variantes. É muitas peças legais aqui. Lindo, linda. Lindo, né? Olha só o cos mais largo. Tem um detalhe, assim, com cadarço. Olha que bonito, pessoal. Só esse precinho, tá? Não tem... É só esses valores mesmo. É fazendo parte do kit, mostrando pra vocês que vão ter essas variadas nesse kit desse estilo aqui. Isso. Isso que eu tô mostrando é como se eles estivessem recebendo um kit lá, não é? Bacana. Olha que lindo, gente. Olha só, Polly. Aqui também a gola é reforçada com a costura por dentro. Aqui tem a costura de ombro a ombro também. Olha, gente. Que dá um agregado de valor, né? Mais kit R$19,90. E tem também esse aqui, ó. Uma regata. Olha, ele é camuflado com uma regatinha de dinossauro. Se as crianças gostam, não, meu amor. E elas amam. Você é mãe de menina? Sou mãe de menina. Eu também. Então a gente já sabe, né? Tá falando meus amigos. Gente, tem também esse kit aqui que não poderia faltar aqui pra vocês. Esse aqui vai até qual idade? Esse aqui vai do 10 ao 16. De 10 ao 16. Isso. Ele já tem uma característica que é de peças maiores mesmo. Isso, que eu te perguntei. São maiores. São maiores. O precinho mega especial, apenas R$19,50. Isso. Gente, R$19,50. Isso aqui tudo, tá? Então R$19,50 no atacado. Deixa eu ver esse aqui. Olha, tem mais uma peça bem bacana, tá? R$19,50 e tem também com a regatinha de apenas R$19,50. E tem também os femininos, tá? De R$19,50. Tá fazendo parte aqui do kit que eu acabei de apresentar masculino. Olha que gracinha. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá. É o mesmo que esse aí. Ah, eu fiquei apaixonada nessa cor aí. Olha que lindo, gente. Olha só. Olha que perfeição. É o mesmo, tá? Com o precinho mega especial pra você. Esse aqui, a bermuda, é um pouco diferente. Ah, a bermudinha é diferente? Sim, esse aqui tem bolsinho. É verdade, pessoal. São diferentes. Que tecido é esse? Esse aqui tá parecendo um cotton? Isso. É um cotton? É um cotton. Nossa, cotton maravilhoso, viu, gente? E tem também, né? Ó, essa blusinha fazendo aí um conjuntinho. Aqui a parte de trás aqui é um pouco maior. E esse aqui é um short side. Ah, ó, legal. Ela tem a parte de trás maior e aqui é um short side cotton também, tá? Só de encostar aqui a gente já percebe. Então, as peças são muito boas, tá? Bem acessíveis, né? Sim. E pra comprar, como eu falei, é super tranquilo. Super tranquilo. Muito fácil. É só entrar em contato, tá? A gente vê pra você qual a melhor forma de estar te enviando. Por transportadora, por correio ou por excursão de ônibus. Tá vendo? Fácil, simples, né? Não tem, assim, totalmente descomplicado, né? Pra estar comprando aqui. Com certeza. Gente, que, assim, deu pra vocês perceberem que a loja tem um mix muito bacana de produtos, né? Tá bem tranquilo mesmo pra vocês estarem comprando. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe. Capriche no like do vídeo pra mim. Se inscreva no canal se você não é inscrito por aqui. Em toda extensão do vídeo teve um número de WhatsApp. Porém, no primeiro comentário e na descrição vai ter um link aguardando por você, amigo. É só você clicar que você será direcionado pra equipe do lojista. Muito obrigada por nos receber. Foi um prazer. Pode fazer o conteúdo. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Boas comprinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.